Música O assunto já não é mais tabu na sociedade, é do conhecimento de todos. E os jovens já sabem o que é o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. O HIV é o vírus que destrói o sistema imunológico, causando sim a AIDS. O HIV é um vírus causado por sexo ou outras infecções. É claro que o assunto preocupa todos, principalmente os órgãos de saúde, que trabalham duro para combater o vírus que causa a AIDS. De acordo com a Fundação de Medicina Tropical, o Amazonas e Manaus estão em terceiro lugar entre os estados e municípios com maiores índices de HIV AIDS no Brasil. Para se ter uma ideia, entre 1986 e 2016, 15.149 jovens foram detectados com a doença sexualmente transmissível. Por isso, o trabalho de conscientização está sendo realizado também com alunos do ensino médio nas escolas do estado. Nós temos, assim, uma preocupação maior pela qualidade de vida dessas pessoas. principalmente quando essa faixa etária está dentro da escola. A função social da escola é também trabalhar essas temáticas. Tem dado certo porque os alunos nos procuram para pedir ajuda, coisa que eles não fazem, muitas das vezes, com seus pais em casa. E a gente tenta resolver com as parcerias. Sabemos que o HIV é um assunto muito delicado. Os dados apontam ainda que há crescimento dos registros da doença entre adolescentes e jovens, de 15 a 19 anos. Nos últimos cinco anos, o número de casos foi de 2.934 no Amazonas, sendo que 2.557 só aqui na capital. Devido a essa questão da incidência e como um trabalho de prevenção voltado para essa população jovem, Hoje, nessa campanha Dezembro Vermelho, nós estamos trabalhando em parceria com a SEDUC, a sensibilização dos adolescentes e jovens em relação à questão do HIV, a infecção do HIV e da AIDS. E eles se sentem à vontade para discutir quanto ao uso de preservativos. Porque é questão de prevenção mesmo. Já tive um preservativo feminino, já que fui em um posto e deram para a gente, né? E eu trato isso como muita importância na hora que vamos ter relações sexuais. E para não pegar essas doenças transmissíveis, como também evitar a GVD. Você tem que usar, porque senão não tem para onde ir, né? Você pega a doença mesmo. E os professores experguentes no assunto estão juntos nessa. Porque eles trabalham isso dentro da sala de aula. É muito sério, porque muitos deles desconhecem a respeito do assunto. Muitos deles já fizeram relações sexuais, já têm a vida sexualmente ativa e não utilizam camisinha por acreditar que eles não fazem parte do grupo de risco. E isso é alarmante para a gente que é professor. Além do trabalho de combate com essa turma jovem que hoje em dia inicia a vida sexual cedo, há também palestras e rodadas de conversas com eles. Quando a gente tem a continuidade e que a gente busca monitorar, né? Perguntar por que que não fazem, eles já estão se adaptando a cumprir o que diz o calendário escolar. E para que ter vergonha de discutir um assunto como este, não é? E como já diz o velho ditado, melhor prevenir do que remediar. Assim, mantemos uma vida sexual saudável e livre de qualquer doença. É uma coisa que, assim, para a gente, com os amigos, é uma conversa mais íntima. O que a gente não pode ter com os pais, a gente tem com os amigos, então. É um assunto, assim, que deve ser discutido não só na escola, mas em casa, na rua, na mídia. É um assunto que, sim, não é um assunto fácil de se lidar e as pessoas se sentem muito envergonhadas de compartilhar isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho